Aqui no Brasil tiveram início no 20 de novembro, o dia da consciência negra, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A data promovida pela Organização das Nações Unidas busca dar visibilidade a esse tema tão urgente. Só no primeiro semestre deste ano foram cometidos 722 feminicídios. Acompanhe a reportagem de Gihana Rodrigues. Pátria Minerva e Maria Tereza. Assim se chamavam as irmãs Mirabal, assassinadas em 25 de novembro de 1960, durante a luta contra a ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana. Essa data marca os 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero promovido pela ONU. No Brasil são 21 dias porque a mobilização tem início em 20 de novembro, quando é celebrada a consciência negra. Se nós temos índices altíssimos da importunação sexual, a desigualdade no mercado de trabalho ao feminicídio, você observa que tudo isso perpassa pela questão do lugar da mulher no poder. Então, se essa mulher não está ocupando esse espaço de poder político, toda e qualquer ideia de política pública ou de legislação que venha trazer perspectivas de amparo, de garantias, de ampliação e consolidação dos direitos das mulheres, se exaurem. Durante os 21 dias de ativismo, o Instituto Maria da Penha aborda a violência contra a mulher em campanhas com as comunidades, com os motoristas na rua e em contação de histórias para crianças. A CUT, Centro Única dos Trabalhadores, realiza seminários, rodas de debate, panfletagens e leva o assunto para dentro do local de trabalho. De tanto a gente trazer essa discussão, levar para dentro do setor de trabalho, elas já conseguem, uma grande parte, já conseguem identificar. Quando você é discriminada dentro do seu trabalho porque você é mulher, você exerce a mesma função e não recebe o mesmo salário, você tem dificuldades de subir dentro da carreira, de crescimento profissional, porque você é mulher. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que a cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 34 mil casos. Um aumento de quase 15% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, a demanda para levar proteção jurídica para as mulheres do interior ainda é grande. A má distribuição do capital humano jurídico nessas regiões. Você não tem juiz, você não tem promotor, você não tem defensora ou defensor público. A secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, Amanda Corsino, lembra que o governo Lula tem retomado políticas públicas importantes para incentivar a igualdade de gênero. Você coibia a violência dentro do mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, em relação àquelas mulheres que, pessoas que são discriminadas porque são responsáveis pelo cuidado de alguém dentro da família. Então, ele dá início a essa ratificação, dentre outras medidas que fortalecem a Casa da Mulher Brasileira, de combate à violência, de recursos para fortalecer essas políticas sociais que estavam abandonadas. Legenda Adriana Zanotto